Aperta um, porque sem um ela não vai Aperta um, porque sem um ela não vai Aperta um, porque sem um ela não vai Eu falei Aperta um, porque sem um ela não vai Aperta um, porque sem um ela não vai Eu falei Aperta um, porque sem um ela não vai Ela é toda maconheira Você sabe a vida inteira É chegada numa catronca dessa idade Fuma feito uma chaminé E sai fumando e acendendo por toda a cidade No meio da folia franciscana Vai fumar uma chora do tamanho da sua mana Toda louca e feliz Vai pular e vai BDB Aperta um, porque sem um ela não vai Aperta um, porque sem um ela não vai Aperta um, porque sem um ela não vai Uma bomba feito um desgraçado de um elefante Pois deixa a garota fumar Também gosto de cachimba Quem não gosta de cachimba Nesse dia deslumbrante Esse dia comovente De carnaval emocionante Ela vai brilhar Vai brilhar por aí Uhuuu Ela quer e eu também quero me divertir Uhuuu Porque quando acender aquela chora maravilhosa Todo mundo vai gostar e vai ser toda prosa Carnaval é isso aí Fuma um pra deixar de ser uma bosta Uhuuu Ai, 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 ai Ai, ai Aperta um, porque sem um ela não vai Ela não vai não Ai, 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 ai Aperta um, porque sem um ela não vai Ninguém sai, ninguém entra Sem a paura ninguém aguenta Uhuuu Ninguém sai, ninguém entra Porque sem essa paura ninguém aguenta Ninguém sai, ninguém entra Sem a paura ninguém aguenta Ninguém aguenta não Sem a paura ninguém aguenta Ninguém aguenta não Uhuuu Ninguém sai, ninguém entra Porque sem essa paura ninguém aguenta Ninguém aguenta não Ai, 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 ai Aperta um, porque sem um ela não vai Ai, 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 ai Aperta um, porque sem um ela não vai Eu falei Ai, 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 ai Aperta um, porque sem um ela não vai Ai, 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 ai Aperta um, porque sem um ela não vai Eu falei Aperta um, porque sem um ela não vai Eu falei Ai, 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 ai Aperta um, porque sem um ela não vai Ai, 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 ai Aperta um, porque sem um ela não vai Eu falei Ai, 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 ai Aperta um, porque sem um ela não vai Ai, 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 ai Aperta o porquê sem um ela não vai Aperta o porquê sem um ela não vai Eu falei Aperta o buquezinho, ela não vai Aperta o buquezinho, ela não vai Aperta o buquezinho, ela não vai Eu falei Aperta o buquezinho, ela não vai Aperta o buquezinho, ela não vai